E beleza pessoal aqui é Drax, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez eu tô aqui pra mostrar pra vocês que... Eita... Que... Pra quem nunca viu o primeiro Minecraft dos primeiros mesmo É... Foi esse É sério... Esse é o primeiro dos primeiros do Alphabeta Tá carregando o bagulho aí, sabe? Tá... 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 Isso aqui é dos primeiros dos primeiros mesmo, mano Não tem tipo... Não tem... Chat, nem chatinha, nem nada, tá ligado? Eu vou mostrar... Não tem... Nem inventário, cara Se apertar S que some tudo Vou... Mostrar pra vocês todos os Minecrafts Por cada episódio, claro É... É muito foda Esse primeiro é muito estranho, nossa Sério? Tipo... Jogo é isso, tá ligado? Acabou Olha Hum Então é isso galera O primeiro Minecraft... Não tem nada, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quer... Eita... Peraí que eu continue a... Fazer... Essas... Coisa que eu tô fazendo agora Mostrar tudo, mas eu quero dar um... Um like pra gente dar um vídeo Eita... Se você não fosse que se inscreva... Faz seu like de comer esse... Falou... Eita porra... Nossa...